Salve, salve rapaziada, DJ Rui, diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1 aqui, recebendo aqui ó, esse parceiro aqui, MC Alex, vamos estar lançando a música do verão, música bem dançante aí, e vai vir mais novidade aí, certo? É o seguinte, tá chegando o verão, quero mandar um abraço aí pra Varé, interior de São Paulo, que eu tenho o máximo respeito, alô Sinésio Bernardo, dono da Jovem Pan, máximo respeito, Sinésio Bernardo aí ó, que foi um dos caras aí que ajudou muito na minha carreira musical, musical, não é carreira só como DJ, produtor musical, tem uma história linda, na época da Breeze em Santos, né, dentro do Mendes ali, que a gente tocava nas matineses, ele era o diretor artístico lá, e já vinha de uma caminhada louca, ajudou o Chorão do Charlie Brown, Sinésio é um grande parceiro, alô, oi vô, oi vô, fala assim ele, sangue bom, e quando falar em Avaré, eu lembro de Avaré, eu lembro dele, porque é um cara que eu tenho uma gratidão grande, a gente não tem muito contato devido à loucura da vida, né, correria, mas é um dos meus padrinhos aí na música aí, o Sinésio Bernardo, que me deu muita força, muita moral, várias conversas, que é o que eu faço hoje com a molecada, passo uma experiência, entendeu? E aí da hora, esse mano aqui é de lá, de Avaré, conta aí. Avaré, interior de São Paulo. É legal, Avaré, nunca fui, vou lá, qualquer hora eu vou fazer uma visita pro nosso amigo do Sinésio, já vou também fazer uma visita pra você lá, mano. Avaré é uma cidade interior de São Paulo, é uma cidade turística, né, e assim, é... É tranquilo? É tranquilo, tem vários lugares pra você ir. Tem o lado urbano, tem o lado mais rural também, não? Tem. Ah, legal, 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 os interiores de São Paulo não podem perder essa tradição, né, o lado rural da Pará. É legal, legal. Bom, esse aqui é o MC Alex, quanto tempo já de funk, mano? Vamos falar de você agora, o tempo que você fala, pô, quero fazer funk, vou escrever, vou começar a cantar, quando foi isso daí que você começou? Foi há três meses atrás, foi quando eu fuçando o Face, eu vi um vídeo seu lá. Pode crer. Vi as músicas que você... Já produzir. Desproduto. Então eu fui tua inspiração? Ah, olha a resposta, hein, rapaziada. Pô, pra mim é uma previdência. Quanto você tem? Eu tenho 22 anos. 22 anos, legal. Pô, é, eu fico mal feliz quando sai na rua, eu vejo uma molecadinha pequena, 20, 17, 18, a mulher, aí eu tirei uma foto, fui no shopping, outro dia parei o shopping lá, galera, tirando foto. Isso pra mim, mano, vale mais que qualquer dinheiro, porque isso é um reconhecimento do teu trabalho, né, irmão? E saber que você tá inspirando a molecada pra seguir um caminho bom, que é a música. A música te liberta de várias fitas, mano. A música me libertou de coisa ruim pra caramba, mano. Você pode ter certeza. É pra ir pra outro caminho. A música foi me inspirando, não, vai pra cá, pra cá. Não é verdade, irmão? A música é arte, tem um lado saudável da parada, entendeu, irmão? Eu acho que é legal pra caramba. Então faz três meses que tu falou, agora eu vou virar MC. Vou virar MC, daí eu entrei em contato. E o moleque tem uma voz legal, hein, malandro? Tem uma voz bacana, eu vou deixar de surpresa pra você. Quer cantar o refrão? Então canta o refrão da música aí, vai. Solta aí, não fica tímido não, hein, irmão? Solta a voz. Hoje à noite eu quero você. Se acaba a vontade vem te surpreender. O Teixeira me deixa maluco, doidinho. Doidinho. Se caso no branco fica gostosinho. Caralho, fodeu, hein, Modinha? Agora essa moleque tá nervosa aqui. Gravamos a voz, vamos produzir lançamento nas plataformas digitais, na página do Jê Ruivo, no YouTube. Vamos mostrar pra molecada o talento e que Deus tocou no coração dele aí, que ele quis fazer o som, me procurou. Vamos fazer o trampo, certo? Certo. É nóis. MC Alex, Jê Ruivo, aguardem lançamento pesado, Modinha! Solta o terror de vocês. Segunda-feira aí, ó, lançamento no canal do Kondzilla. MC Neguinho da Comporta, MC Mãozinho, a produção daqui, ó. DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos Modinha. Fudeu! Pou!